Seção VI Ponto da Revisão do Processo Disciplinar Artigo 234. O processo administrativo disciplinar pode ser revisto, no prazo máximo de 0,2 anos de sua conclusão, a pedido do indiciado, ou por determinação da própria autoridade julgadora, desde que haja fatos novos ou novas circunstâncias, que possam inocentar o indiciado, ou provocar a inadequação da penalidade aplicada. Artigo 235. O pedido de revisão, deverá ser feito com base em provas documentais e barra ou testemunhais, não sendo admitidas alegações vagas ou provas e barra ou testemunhos, que já tenham sido apreciados no processo administrativo disciplinar. Parágrafo único. O requerente pedirá dia e hora para produção de provas e inquirição das testemunhas arroladas, e não excedentes a 05. Artigo 236. O pedido de revisão, será dirigido ao chefe do poder competente que, se autorizar a revisão, designará nova comissão e encaminhará o pedido ao dirigente do órgão, onde correu o processo administrativo disciplinar originário. Parágrafo único. O processo de revisão, corre em apenso ao processo administrativo disciplinar originário. Artigo 237. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 238. A simples alegação de injustiça da penalidade, não constitui fundamento para revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 239. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, o cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente do mesmo, poderá requerer a revisão do processo administrativo disciplinar. Artigo 240. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão é requerida pelo respectivo curador. Artigo 241. A comissão revisora terá 60 alínea a dias para ouvir testemunhas, produzir e estudar as provas documentais, e concluir os trabalhos, que seguirão os mesmos procedimentos da comissão processante, até o novo julgamento, admitida sua prorrogação por igual período, quando as circunstâncias o exigirem, e por motivos plenamente justificáveis. Artigo 242. O julgamento caberá ao chefe do poder competente, que terá 20 dias, a contar do recebimento do processo administrativo disciplinar devidamente encerrado e revisado, podendo no curso de tal período determinar diligências. Parágrafo único. A realização de diligências, não interrompe o prazo para julgamento. Artigo 243. Julgada procedente à revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Parágrafo único. Na revisão do processo administrativo disciplinar, a penalidade poderá ser mantida, modificada ou tornada sem efeito, não sendo, entretanto, permitido seu agravamento. Artigo 244. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo administrativo disciplinar, e barra ou sindicância.